Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Tempos RJ. Lucas Boz aqui e vamos para mais um episódio da série Bons e Baratos. Finalmente voltamos com episódios novos nessa série aqui. O último lançado foi há semanas atrás e foi sobre goleiros bons e baratos. E caso tudo deu certo, ontem eu postei o vídeo sobre os melhores laterais esquerdo e laterais direito do FIFA. Então como complemento do vídeo de ontem chega esse vídeo aqui. Então negado, já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. E vale sempre lembrar galera, que nessa lista aqui, são jogadores bons e baratos. Os melhores estão na lista anterior. Eu vou indicar aqui jogadores bem baratinhos, que são jogadores iniciais. Que você vai usá-los por um tempo, mas com o tempo vai ser necessário trocá-los. E os critérios usados para escolher foram os seguintes. Então vamos logo para os indicados. Começando pelos laterais direitos e começando pela liga francesa. Onde o único indicado que é realmente bom e barato é esse Gilbert aqui. Ele tem velocidade, tem um impulso de defesa e tem ótimos atributos defensivos. Entretanto, as opções que temos ao Gilbert, caso eu não quero usar ele, é somente o Mounier, que também tem um bom impulso, mas não é tão bom assim quanto o Gilbert. E também temos o Cid B, que é bem inferior aos dois, mas é uma opção alternativa. Correndo agora para a liga italiana, esse Calabria aqui, over 85, lateral direito, tem bastante velocidade e tem bons atributos defensivos. É claro, com o tempo vai ser necessário trocá-lo, mas por enquanto é uma cartinha que servirá bem para o seu time. Temos outras opções, como esse Versalo aqui, que é bem barato e apareceu também na lista dos melhores. É um lateral realmente muito bom, que merece ser indicado. Temos também esse Isage aqui, que é uma opção alternativa, tem um impulso bom, tem bons atributos. E temos também o Florenzi, que tem defesa e tem muita velocidade. Agora indo para a liga alemã, a melhor opção é o Kimmich, no evento de observação, que você pode conseguir de graça. Ou pagando 900 mil coins mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, no mercado. Ele já vem over 86, tem um impulso de capitão, tem velocidade e marca até que razoavelmente bem. Temos como alternativa o próprio Kimmich, só com impulso de marcação. É uma cartinha um pouquinho mais barata, mas também uma cartinha com over inferior. Temos também o Bender, que ele é bom, entretanto tem pouca velocidade, mas é basicamente um zagueiro na posição de lateral. E temos também esse Caliguri aqui, que é uma boa opção na minha opinião. Tem velocidade, tem atributos defensivos bons, tem um impulso comum de cruzamento. Agora correndo para a liga espanhola, a cartinha mais barata e de over mais alto que temos, que é uma cartinha boa também, é esse Mário Gaspar aqui. Over 86, velocidade, atributos de marcação razoáveis, mas é uma opção a se considerar para colocar em seu time inicial. Ainda na liga espanhola, temos também esse Guasa aqui, que podemos pegar de graça ou comprar no mercado. E temos a melhor opção, na minha opinião. Esse aqui é quem eu sem dúvida colocaria. Eu pensei em até colocá-lo na lista de os melhores, mas com certeza alguém ia reclamar. Enfim, esse odreosolo aqui é uma cartinha muito boa, tem um over alto, custa um preço bem razoável, apenas 600 mil coins, tem velocidade, tem um impulso de defesa. É uma cartinha que eu sinceramente pago um pouquinho de pau. Agora já partindo para a Premier League, começamos com o Lich Steiner, que também apareceu no vídeo anterior, é uma opção bem barata, com impulso de marcação, com velocidade, é um lateral alto, tem bons atributos defensivos e também aparece em nossa lista de bons e baratos. Infelizmente, não temos tantas opções assim de laterais direitos, bons e baratos na Premier League. Temos também o Walker Elite Comum, temos o O'Hier, que esse aqui é uma cartinha boa, tanto que está até um pouquinho cara, um jogador com bastante força física, com velocidade, impulso de reação, é uma opção também a se considerar. E galera, eu estou gravando aqui tanto os melhores quanto bons e baratos no mesmo dia, automaticamente na sequência. Então, minha voz está acabada. Estou falando aqui uma hora sem parar, não trouxe nenhum copo d'água, mas vida que segue. Enfim, negada, eu estava pesquisando aqui, liga francês, lateral esquerdo, por um milhão, dois milhões, três milhões, e não achei nenhum lateral francês que me agradasse. Então, negada, eu não vou indicar nenhuma opção aqui não. Então, se você tem time francês e não tem lateral esquerdo, eu indico que você use formação com três zagueiros ou que improvise algum zagueiro com o lateral esquerdo. Então, partindo para outra liga, vamos para a liga italiana, onde temos somente dois indicados que não são nem tão bons assim. São cartinhas bem razoáveis, cartinhas iniciais, que vai ser necessário trocá-las no futuro. O primeiro é esse Dormizy aqui, com impulso de capitão, com boa velocidade e com atributos de marcação bem medianos. E a segunda opção é esse colorável aqui. Que é quem eu escolheria, tem um impulso de defesa, tem uma velocidade bem mais ou menos, mas compensação é uma cartinha que marca bem. Ah, galera, e temos também esse Goulan, que eu acabei achando por último, mas que é uma boa opção. É um jogador com impulso comum de físico, tem uma velocidade razoável, 4 pontos de perna ruim, com bons atributos de marcação. Jogador do Napoli, que dá para se pensar em colocá-lo no time. Agora indo para a liga alemã, eu começo com essa cartinha aqui, que eu não sei nem pronunciar o nome dele. Deve ser Schurros? Sei lá, vou chamar ele de Schurros. Temos o Schurros, ovo 85, uma cartinha bem barata. Não tem atributos de marcação excelentes, mas é um atributo de marcação bom. Tem um impulso comum de ritmo, uma cartinha com bastante velocidade e que é um dos indicados. Outra opção que temos é o Alabá Elite comum, custa quase um milhão de coins, então não sei se vale tão a pena assim. Agora já indo para a liga espanhola, mas uma das melhores opções que eu vejo é esse Uri Berchiche aqui. Tem um impulso de defesa, tem velocidade, tem força de chute, tem chute de longe, o que já ajuda caso ele apareça no ataque. Tem ótimos atributos de marcação. Já enfrentei ele algumas vezes no dolo de ataques e no 1x1 e ele dá trabalho sim. Então é uma opção a se considerar para colocar no seu time. E dá para manter ele no time por um bom tempo, para falar a verdade. E ele ainda tem o atributo especial de disputas divididas, o que já ajuda bastante. Também temos o Hernandes, que é uma cartinha boa. Eu não sei se a cartinha que ele ficou bom dele é tão bugada quanto a do evento TOT, que custa acho que 1 milhão e 200 mil coins, por isso acabou não entrando na lista. Mas é também uma cartinha que deve ser boa e dá para colocá-lo sim em um time inicial. Agora indo para a Premier League, temos duas opções com over mais alto, 85 e 86, que são bem baratas, custando até menos que 600 mil coins. O primeiro é o Bertram com velocidade, impulso dividida, tem ótimos atributos de marcação, 3 pontos de perna ruim, tem o atributo especial de disputas divididas, e é sim uma cartinha boa que você pode consegui-lo até de graça. E a outra opção é esse Kuning aqui, que ele está bem barato, porque eles estão dando de graça ele do evento praticamente, né? Ele tem um impulso dividido, tem velocidade, tem bons atributos defensivos, ele defensivamente é até melhor do que ofensivamente, jogador do Cardiff e é o segundo indicado da liga inglesa. E temos também, só para completar aqui, esse Marcos Alonso, jogador com impulso de marcação, tem bons atributos defensivos, e finalizo a minha lista de bons e baratos com esse Bong aqui. Bong, uma cartinha com bastante velocidade, um impulso de defesa, uma cartinha boa sim, uma cartinha inicial, e lembrando novamente, que é isso que eu falei, são cartinhas boas e cartinhas iniciais. A maioria são cartinhas que você coloca no seu time agora, mas que daqui a um mês, dois meses, vai ser necessário trocar. Enfim, galera, o vídeo é basicamente esse, muito obrigado por vocês verem ele até aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho, já fizemos sobre goleiros bons e baratos, e fizemos também os melhores lá atrás esquerdo e lá atrás direito. Assistam todos esses vídeos aí, esse vídeo aqui é mais um vídeo para ajudar iniciantes, mas sempre pode ajudar alguém, então sempre que um vídeo meu puder ajudar a galera, eu vou fazer. Então já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, deu bastante trabalho para fazer esse vídeo aqui. Novamente, muito obrigado, desculpem pelas gaguejadas que eu dei, tô gravando com sono, gravando os dois vídeos seguidos, uma hora falando, cachorro latindo, então vida que serve. Então se inscreva, redes sociais na descrição do vídeo, e é basicamente isso. Falou, valeu, fui, e tamo junto, cachorro! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho